Bora gente! Galo do sertão, agora vem colher murici. Pense numa fruta gostosa, fazer suco. Olha aí gente, murici. Show demais viu gente, muito bom. Frutazinha selvagem aqui do nosso Ceará, nosso Nordeste. Show demais. Colhendo aqui murici com uns amigos aqui gente. Muito bonita, um entardecer maravilhoso. Olha aí gente, muito linda. Pode tirar assim, verdinho assim ó. Com três dias tá ficando amarelinho. Show, olha lá. Show demais, muricizeira. Não se acaba não gente, é todo tempo florescendo. Olha aí, estamos no mês de janeiro, até o final de fevereiro tem murici demais no mato. Olha aí gente, olha aí gente, gente. Olha gente, gente do canal Galo do Sertão. Vamos colhendo murici. Nossa, esse aqui caiu. Tá bem docinho. Vou tirar assim, verde. Olha aí. Vou botar um na minha bolsinha também, né. Vamos levar uns também, hein. Muito bom, ó. Não, não existe suco, viu Antônio José. Meu amigo Antônio José, não existe suco. Melhor no mundo igual o de murici. É porque essas lanchonetes do sul, sudeste, do resto do Brasil aí, das capitais, não conhece murici. Não tem, né. Não tem, mas aqui mesmo na minha cidade, na região, tem as pessoas que saem do mato, catando murici e vendendo para a lanchonete da minha região, sabe? A minha cidade. Tem. É especial, é especial, é especial. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não, pode levar os de vez também, hein. Madurece tudo. É. É. É muito bom, cara. Vamos pra frente, tem outros pés? Aliás, você é meio espancada, você é um espancada, você é um espancado. Esse cara safado, né. Ele é meio espancado aí. Muito bonito, ó. aqui ó o que é nambucome nambu jacu neto já tô tudo passarinho de manhã aqui e aí as motocas aí motoquinha vai mandar no mato que é um baixo embaixadas é bonita olha aí a vista aí gira 360 graus aqui show demais é muito bonito o riachinho corvo o cajueira aí Eita Tom José aqui tem de muito lindo meu deus aí só os garotos pensa não pede morisse top viu lindo mas também aqui é uma baixada antes aqui é o verão todo nível da água rádio aí bem fresquinho então José ali ó tem aqui no lugar de uma casa velha Tom José parece que sim olha aí ó tá aqui então já as porquilhinhas olha lá a do seu Paulo Bravo né tá aqui cara casinha é por isso cara olha lá a cara que alguma roça dele viu tá aí as porquilhinhas aí olha lá morava no mato o cara é muito bom show cara é bom demais viu também então já quando eu era criança eu dormi muito na roça com meu pai cara fazia as casinhas de palha de carnaúba ter de massa demais e nas férias eu passar as férias no sertão cara meio da mata não era bom embora quando vinha a chuva vinha chuva assim que a gente saia da roça e vai debaixo da casinha de palha fazer um cafezinho cara e tomava tu é louco e aí cai chuva cai chuva água menina é o vida boa que não volta mais Deus não volta mais no tempo bom cara é hoje tem umas coisas melhor melhor para a gente a vida melhorou tem muita coisa tecnologia um conforto de melhor para a gente mas também não era ruim não na infância da gente não não era ruim não bom é a gente vive todo jeito cara olha aí o outro pé tá ficando meio escuro já poxa para uma bachada dessa aqui é muito legal olha aí olha aí e o cheiro então e o cheiro do município em tô vendo a bocadinha cantando e aliás na boca cara o ladrão não engana até a gente mas peste faz na boca mas vêem a gente e olha aí gente olha aí a gente olha aí ó vamos ficar moto aqui oi 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 mas chegou mais maduro é uma cheiro de mais cheiroso nossa senhora do céu tá bom e olha a gente nossa que é muito show imagina cara o sabor que isso aqui nem imagina poucas pessoas gente eu conheço gente eu vou me despedir desse vídeozinho aqui para vocês aqui quem gostou esse vídeo deixa o seu like se inscreva no canal Gado Sertão obrigado todos fiquem com Deus e mais uma vez meus sinceros agradecimentos é vai ter mais vídeo depois a calma valeu tente logo logo tem mais vídeo valeu rapaziada